oi vou falar para vocês hoje dois livros do livro de marketing de rede marketing de rede marketing relacionamento marketing multilíbrio é marketing de rede o livro vou falar de robert Kiyosaki esse livro aqui é esse dia é o que o negócio do século 21 o negócio do técnico 21 é um livro é quase praticamente eu acho que é todas as empresas de um macho de rede e marketing de rede e isso e como 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 o que é como guia como usa esse o o o negócios técnico 21 de robert Kiyosaki é realmente é é imprecisivo que você ter esse livro esse aqui mas eu bom e é um bom dia é um bom dia para você eu não não li e agora não eu tenho esse livro tá tudo e caçou os mil e 15 parece por aí e eu vou bater e para ele aqui para mim ver agora estou tendo agora que o outro livro do robert Kiyosaki é esse esse aqui que é o que é o que é o que é apresentado na nossa na apresentação do da empresa da empresa esse aqui escolas de negócio escolas de negócios é para para pessoas que gostam de ajudar a pessoa então esse livro esse livro aqui é o que é o que é o que é apresentado na nossa na nossa apresentação do negócio porque esse que é como é que diz é de fato é de fato é imprescindível é por isso que eu tenho os dois eu tenho os dois e esse então esse livro aqui esse livro aqui esse livro aqui é que tá apresentado na apresentação do negócio é é o que é globet que eu sei que é em parrick para pobre e escolhe negócio que esse o que quer são os dois ligado na apresentação do negócio, tá aí, doutora de negócio, amanhã eu vou apertar o barril para pobre.